Um motociclista força a porta de um veículo estacionado. Ele olha para os lados e quebra o vidro do lado do carona. Continua observando para ver se alguém presenciou o crime. Sobe na moto, parece que vai embora. Na verdade, ele volta, estaciona atrás do carro e furta ferramentas. Repare que além do capacete, o criminoso está com um agasalho e nesse calorão. Esse crime foi há quase dois meses. A vítima é prestadora de serviços, é eletricista. E estacionou o veículo neste quarteirão da rua Oscar Gomes Moreira Jr. No bairro Tubalina, zona sul da cidade de Uberlândia. Era manhã, um dia normal de trabalho. A vítima foi e entrou no imóvel, fez a instalação elétrica. Quando voltou, notou algo diferente. O vidro do lado do passageiro estava quebrado. Eu estava prestando serviço para um condomínio, nesse endereço aí, onde estão as imagens do veículo. E questão de meia hora que eu estava prestando serviço, eu retornei ao veículo, o vidro já estava quebrado, né? Já tinha levado minhas ferramentas elétricas. A vítima foi até a polícia militar, fez o boletim de ocorrência. Essa não foi a primeira vez que o eletricista teve o carro arrombado e ferramentas foram furtadas. Já é a segunda vez que rouba, que furta o meu carro, quebra o vidro, leva a maquita, leva as ferramentas. Aí a gente tem que trabalhar praticamente um mês inteiro para recuperar o gás perdido. O eletricista furtado ficou sabendo que não foi a única vítima. Outros prestadores de serviços contaram também que foram alvo e eles acreditam que sejam do mesmo criminoso que vem agindo nessa região do bairro Tubalina. Assim que o profissional estaciona o veículo, tranca o carro e vai trabalhar em algum imóvel aqui, apartamento, casa, quando volta a surpresa, o carro foi arrombado. A vítima percebeu que tinham câmeras de segurança num dos prédios da rua e conseguiu imagens. Levou até a polícia militar. Eu entreguei as imagens, eu tenho certeza que a polícia militar tem a inteligência e já tem mais de um mês não houve retorno, pelo menos para falar que prendeu o bandido, o ladrão. Então assim, eu gostaria que desse mais foco para isso, para essas questões aí de segurança. Porque a gente fica desarmado, com certeza, às vezes a gente fica mais indignado com a própria polícia que não corra atrás de resolver esse problema para nós do que o próprio ladrão. O prejuízo dessa vez foi de mil reais. O prestador de serviço teve que comprar todas as ferramentas de novo. Um gasto que não estava no orçamento. Eu acredito que o material físico eu não vou conseguir recuperar. Mas eu acredito muito que se um rapaz desse que cometa esse delito estiver dentro das grades, eu tenho certeza que vai diminuir o risco da própria população. O que eu preocupo mais é com os moradores, que eu tenho clientes ao redor ali do entorno onde teve o furto. Eu preocupo muito mais com eles do que até os próprios bens materiais que foram levados de mim. O ladrão aproveitou a rua tranquila de um bairro residencial para agir. O medo é de que ele possa estar armado, ao invés de arrombar veículos, assalte algum morador ou aborde algum trabalhador que esteja prestando serviço por aqui. Um bandido desse, se estiver armado, para descarregar o revólver em cima de uma pessoa comum, é muito fácil para ele se refugiar. Então, a minha maior preocupação são com as pessoas que moram naquele entorno.